Porque eu te amei, uma cruz pesada carreguei Porque eu te amei, a morte eu também enfrentei Porque eu te amei, mesmo sem você me amar Porque eu quero te salvar, meu filho Porque eu te amei, na cruz eu estava a te olhar Porque eu te amei, meu sangue estava a jorrar Porque eu te amei, mesmo sem você me amar Porque eu quero te salvar, meu filho